A atualização 19.20 finalmente chegou aqui pro Fortnite, definitivamente uma das melhores atualizações, veremos Começando é claro com essa nova atualização, chegando os cosméticos Cosméticos são esses que estão aparecendo na tela, temos sim gestos, temos assim cosméticos de colaboração Provavelmente teremos mais cosméticos vindo aí, criptografados, que vão ser descriptografados conforme vai passando as horas do dia de hoje ou também dos dias Mas provavelmente a gente vai ver mais skins, parcerias ou mesmo assim, novas skins, gestos, picaretas e tudo mais chegando aqui pro Fortnite que podem estar criptografados No mapa tivemos algumas alterações, temos um novo local, um novo local chamado Caverna Clandestina, tudo que indica E essa Caverna Clandestina eu já venho falando pra vocês há algumas semanas, falando que a gente ia receber uma nova caverna aqui dentro do jogo E essa é a caverna que a gente vai estar recebendo, Caverna Clandestina fica exatamente aí no local do mapa Você pode estar caindo lá e desbravando esse novo local aqui do Fortnite Você também pode estar encontrando um novo chefão, um chefão bruto, ou seja, provavelmente vai ser um chefe mítico mais OP, mais forte do que a gente já está acostumado E convenhamos, ele é da Ordem Imaginária, então sim, a Ordem Imaginária agora mais que nunca tem novos NPCs aqui no mapa Ele pode estar dropando aí, no caso, uma SMG de ferrão A SMG mais forte que basicamente todos os jogadores de Fortnite já viram acontecer Simplesmente essa SMG de ferrão está derretendo todos os inimigos Se você está jogando Fortnite, sabe o quão apelão está sendo as SMGs cinza, verde, azul, roxo e até lendária Agora imagina essa mística aqui, irmão, vai dar muito dano Falando de mais skins, agora você pode estar desbloqueando a fundação Então se você tiver alguma dúvida para desbloquear a fundação, eu vou estar postando um vídeo lá no CastorPlays ensinando Mas basicamente basta você completar as missões Não é tão difícil, é só seguir o passo a passo Máscaras da protetora Também você vai ter que fazer alguns objetivos E ela estava lá desde o início do passe de batalha Todo mundo entrava lá e estava bloqueado E finalmente podemos ver quais são as máscaras da protetora São todas essas que estão aparecendo aí na tela É claro, novas tarefas também chegaram para o Fortnite As tarefas semanais Chegaram novos textos para as máscaras No caso é abre baús de qualquer tipo para ter a chance de coletar penas Essas penas aí no quais eles estão dizendo é como se fossem as tintas do Peixoto da temporada passada Você vai estar pegando essas penas aí conforme você vai abrindo baús E consequentemente você vai lá e consegue estar criando então Comprando uma máscara Comprando entre várias aspas Falando nisso também tem várias e várias máscaras Que são essas que estão aparecendo Tem do Climbo, de Coruja, tem um monte Definitivamente a protetora era bem ruimzinha a skin Só que agora com as máscaras ficaram bem diferentes e bem legais Outro texto que foi vazado é Batalha pela Tempestade Também foi indicado aqui que a Rave Shotgun está de volta dentro do Fortnite Rave Shotgun é a Shotgun pesada Muito interessante ela estar voltando Fazia muito tempo que ela não aparecia dentro do jogo E consequentemente é uma Shotgun que dá muito dano Tá aparecendo aí o dano dela, não é tão alto Mas mesmo assim ajuda aí na hora da treta Principalmente pra galera que estava reclamando de Shotguns fracas Tem também o novo pacote da Kila, Kaila, alguma coisa do tipo Que é rosinha, ficou muito legal Também chegaram novos envelopamentos E um deles sendo aquele envelopamento das cartas Que eu achei muito da hora Até porque desde que vazou lá atrás o pacote das cartas Eu me interessei bastante por esses pacotes E definitivamente agora está dentro do jogo E você pode estar comprando Pelo menos não agora na loja, vocês entenderam Esses pacotes como por exemplo esse envelopamento Vai chegar na loja em breve A skin é essa que está aparecendo na tela Pelo menos é a Rainha dos Corações Eu achei maravilhosa Não tem como dizer que não está legal essa skin Não sei se chegou a versão masculina dela Eu procurei aqui, não achei vazamento sobre Mas se não chegou, provavelmente um dia chega Um dia vai chegar com certeza Temos novos arquivos chamado Monkey Grave Foram adicionados, incluindo emotes definidos para serem reproduzidos Tudo indica que esses são os novos IO Bots Ou seja, os bots ali da IO E eles vão ter gestos para indicar alguma invasão Indicar alguma coisa Um gesto de comando, um gesto de esquadrão Que no caso é base, aguentar, preciso ir Ponto e vidro espião Tudo indica que sei lá, preciso ir Ele vai fazer um gesto Tipo assim, eu vou Alguma coisa vai acontecer Ele vai fazer um gesto ali Para mostrar, por exemplo, o Spare Que é assim, né? O avante, que é assim Então eles vão fazer alguns gestos ali Conforme você vai entrando, invadindo uma base E também tudo indica que ele parece Esse Monkey Grave que está aparecendo aí na tela São esses os bots da Ordem Imaginária Falando nisso também, nós temos o novo Bruto Que no caso é um Boss Esse Boss, ele chama IO Brute E ele é bem apelão Ele tem 650 de HP Ou seja, 650 de vida E também tem 650 de shield Definitivamente juntando essas duas belezuras Mais de 1300 de vida No caso, de dano que você vai ter que causar nele Para ele eliminar Se eu não me engano, ele é mais forte do que o próprio Fundação Então prepare Tem um ataque Charge Dash Com 10 segundos de cooldown Não sabemos como é esse Charge Dash Mas é tipo como se fosse uma investida pesada Ou uma investida carregada Provavelmente ele vai fazer, sei lá, tipo Um gesto parecendo com esse daqui Com o ombro e vai dar uma investidona Causando dano em você Não sabemos quanto é o dano Mas ele tem um ataque Charge Dash Que é um Dash, no caso Uma investida pesada E tem um cooldown de 10 segundos A cada 10 segundos ele pode fazer essa investida Então preste atenção E não dê bobeira com esse maluco na sua frente Tem a SMG mítica A SMG mítica nós já sabíamos Que ela já está chegando muito em breve Dentro do Fortnite E ela realmente chegou A SMG mítica está dando muito, muito dano E definitivamente você tem que prestar atenção Em como você vai estar lidando com ela Todas as SMGs e MK7 foram nerfadas Então preste atenção Quando você achava que ia derrotar um inimigo com 10 tiros Pode estar derrotando com mais Então preste atenção Porque a SMG mítica veio para substituir a lendária Então o dano da SMG mítica vai ser mais ou menos Parecido com a SMG lendária E também terá novos lança-granadas Tudo indica que esse local vai ter lança-granada Onde que fica esse local? A nova caverna, a nova gruta Essa que está aparecendo na tela Já tem gameplay A galera já está conseguindo jogar Porque os servidores ainda não estão online Mas está muito, muito, muito parecido Com a gruta da temporada 2 Do capítulo 2 Definitivamente eu estou muito contente Com o resultado dessa Epic Game Dessa atualização Porque cara, eu adorei essa nova gruta Também tudo indica que nós temos aí novos desafios Temos um encontro imediato também voltando Para dentro do Fortnite Temos também uma nova loja de itens No caso, o background da loja de itens É esse que está aparecendo aí na tela Amarelinho, muito bonitinho É claro que também temos o cartão de acesso da gruta Então é esse cartão da Ordem Imaginária Que está muito legal Achei muito legal mesmo E eu quero saber como que vai ser Esse novo local da gruta Em relação ao cofre Também temos novas telas de carregamento São todas essas Da máscara Temos aquela menininha Que parece de pelúcia E também temos O fundação aí Com a picareta da FNCS Ali com a garota E então mostrando aí A nova tela de carregamento Sobre a FNCS Dessa temporada Definitivamente Muito insano E também nós temos aí Provavelmente os desafios Do fundação E os desafios do fundação São esses que estão aparecendo na tela Aqui Clique no card E vai lá assistir no canal secundário Que eu postei um vídeo Como pegar o fundação Receberemos também Uma nova parceria Aqui no Fortnite Sobre o filme Uncharted Ou no jogo Uncharted Pra quem não sabe Esse jogo aqui Que eu tenho um videogame dele Vai estar sendo criado Um filme chamado Uncharted Fora do Mapa E ele chegará em breve Pelo que parece No dia 17 de fevereiro Lá pra semana 11 Mais ou menos A gente pode estar vendo Essa parceria chegando Na loja de itens Até porque Pelo que parece Temos uma nova tarefa Na semana 11 Chamada Colete tesouro Usando o mapa de tesouro Uncharted Os tesouros enterrados Também retornarão Ou seja Esses tesouros enterrados Foram parcerias Com Uncharted Provavelmente Pra fazer então Uma referência ao filme Uma referência ao jogo E esse desafio Vai dando 25 mil XP Então fique esperto aí Porque uma parceria De Uncharted Vai estar chegando Agora eis a questão É o Tom Holland Que vai fazer o papel dele No filme Será que vai ser ele Que vai fazer o personagem Dentro do jogo Não sabemos Ou se vai ser esse personagem aqui E se você já está aqui É porque você gostou Então clica no gostei Se inscreve no canal E considera apoiar o Código Castro Na sua loja Tchau